Olá galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de hoje, vou falar aqui para vocês, sei que o áudio não está um dos melhores, mas vou passar aqui para vocês, só para rodar aí na Uber, à noite né, então está escurecendo né rapaziada? Então eu vou falar aqui um pouco da minha experiência aí tá, rodando na Uber à noite, como é que é, se vale a pena aí, entendeu? Se a dinâmica fica alta e tal, principalmente você que é do Rio, você que faz aí moto Uber tá, então aqui vai servir para você, eu vou falar a minha experiência rodando tá, então vamos lá, bom rapaziada, eu né, para mim foi bom tá, Aqui é onde o moto tem uma dinâmica muito alta em questão de Ubermob, a galera pede bem mais agora do que carro né cara, então antigamente, carro, era muito chamar agora, mano, o negócio é moto tá ligado, moto toca muito, é claro que o valor é diferente, entendeu? Então, para moto é mais baixo, mas, tipo assim, eu vejo uma demanda muito alta, principalmente nesse ano de 2024, é, 2024 né, então rapaziada, é, na minha, na minha experiência, é bom, entendeu? Eu vi que foi bom, só que é aquela coisa, é a questão que você é o quê? Você tem que levar o passageiro né rapaziada, então, tipo assim, você é um cara que você não quer ficar botando ninguém na tua garupa, Levando toda hora gente diferente na tua moto, tá ligado? Você não tem esse, esse, esse prazer, sabe? Eu acredito que não vai ser bom para você, entendeu? Porque tu vai, não, tu vai querer parar ali e tal, tu não vai querer fazer mais, né? Agora se você tem sua motinha aí que é de trabalho, tá ligado? Não é com a moto sua particular, vamos dizer assim, igual eu, eu uso a minha moto particular que eu tô usando para tudo, então, tipo assim, você é um cara que, né, tem sua moto aí que é para trabalho, aí, cara, eu acredito que você vai se incomodar um pouco, entendeu? Você vai se sentir um pouco incomodado, mas dá para levar, questão do dinheiro, dá para levantar? Dá, dá para levantar um dinheiro legal, é claro que você tem que analisar aí na sua cidade, entendeu? Mas dá para você levantar um dinheirinho legal, cara, entendeu? É uma, é um, é um modo aí de ganhar grana, né, cara, você levantar uma grana que vale a pena. Só que, né, só que, é, ainda é, consegue exigir mais manutenção, se for botar, do que você fazer entrega de delivery, entendeu? Essas coisas, entendeu? É, eu, não, tranquilo aí, entendeu? Então, exige mais, é, você fazer entrega de delivery, é mais tranquilo, né, do que isso. Eu, hoje em dia, estou dando preferência para entregas. É claro que na Uber também tem Uber Flash, né, Uber Direct e tal, você também entrega. Só que hoje eu estou usando mais, assim, o iPod, entendeu? Nas entregas. Só que, em questão de pegar passageiro, mano, para mim, a Uber é a melhor, entendeu? Em questão de passageiro, a Uber é melhor, não tem jeito, cara. Eu acho melhor. Então, tipo assim, se você tem o seu veículo aí, mano, se é um veículo para trabalho, mano, se você quiser botar na pista para fazer Uber, cara, eu digo, é demais, cara. Você pode ficar com preferência ali na, por perto de casa, entendeu? E tal, se você quiser ficar fazendo só perto de casa, não é tão perto, né, cara, porque não tem jeito. Mano, você vai pegar ali, você vai ter que levar no bairro vizinho, né, e tal. Eu mesmo, eu levava muito pelos bairros vizinhos aqui. Então, eu rodava isso aqui tudo. Tem vídeo até no canal aí, cara. Então, tipo assim, você vai ter que rodar, não tem jeito. Não tem jeito, menino. Você vai ter que rodar. Entendeu? Então, você vai ter que rodar. Mas, se você tem sua motinha que é para entrega, para entrega, para pegar, e você vê que dá para pegar passageiro, porque também não adianta, mano. Você tem que ter uma motinha ali, pelo menos ali, uma... Vai ser bom para você, mano. Você tem aí uma 160, 125, entendeu? Vai ser bom. Aí, tipo assim, tá vendo? Se eu tiver uma moto muito pequenininha, igual eu na época, eu tinha. Vocês sabem do canal, né? Eu sempre tive uma 50, mano. 50 sem condição de fazer Uber. Uber para pegar passageiro. Então, tipo assim, eu só fazia delivery, né? iFood, Uber Flash, Uber... Na época, era Uber Eats também. Então, na época, eu fazia só isso. A pista de rua, olha. Na época, eu só fazia isso, entendeu? Agora, pegar passageiro, não tem como, irmão. 50, não tem jeito, mano. Para pegar passageiro, é muito ruim. Não dá. Não, mano. É isso. Essa aí é a minha opinião em questão da Uber, tá? Essa foi a minha experiência. Hoje em dia eu não faço, mas meus amigos fazem. Entendeu? Meu amigo meu tem uma faixa, ele faz com a faixa dele. Comigo não valeu a pena. Por quê? Porque eu uso a CB300 e vocês sabem que CB300 é complicado, né, meu amigo? Manutenção aqui é caro. Então, não tem jeito, né, mano? Manutenção aqui é caro. Ô, vamos pegar, vamos pegar. Então, manutenção aqui é caro, rapaziada. Não tem jeito. Aí, para mim, serviu mais aí. Só... Olha aqui, mano. Que passão. Para mim, serviu mais. Pode ir, pode ir. Pode ir. Olha, não cai ali, pô. O cara da linha é brava, hein? Tá perdido, tá perdido. Acho que ele ia subir o viaduto. Eita, pô. Dando mole aqui, ó. Ô, lasqueira. Olha, cara. Ficou no mole também. Fui falar do cara. Ficou no mole. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto. Deixa um likezão, compartilha aí. É nóis até o próximo vídeo aqui no canal. E é nóis. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha experiência aí. Talvez esse ano, pode ser que eu faça ainda, né? Mas eu pretendo fazer mais aí com a moto... Uma cilindrada mais baixa, né? Que aí, para mim, vai ficar melhor e menos gasto. É isso, tamo junto, caralho, valeu, deixa lá e compartilha. Até o próximo vídeo. Fui!